E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal do seu parceiro Cleita Peço bem que ó, pra você me seguir lá no Instagram, viu galera, eu posto muito conteúdo lá Eu faço muitas lives lá, tirando dúvidas da galera, viu Então me siga lá no Instagram que você vai ter muito conteúdo lá da hora que eu posto lá pra você Até assuntos que não tem nada a ver que eu não posto aqui no canal, tipo ganhar dinheiro, né Lá eu explico lá no meu Instagram, viu, me siga aqui no meu Instagram que você vai ver muito conteúdo lá de site que eu não posto aqui Beleza? Galera, se você é novo pela aqui, também peço pra se inscrever É a forma que eu peço aqui pra vocês me ajudar, porque tem muita gente, muita gente que assiste meus vídeos, mas não se inscreve Eu só peço isso, viu galera, se inscreve, dê aquele like, porque aqui você aprende de maneira simplificada As suas músicas favoritas, você pode deixar nos comentários que eu gravo aqui pra vocês Respondo todo mundo, viu, com a maior alegria Agradeço aí todo mundo que comenta nos meus vídeos, viu, e deixa o like aí, viu, também Bom galera, a gente vai aprender essa música que tá muito tocada no momento Abro todos os meus aplicativos sociais, tem essa música lá tocando E a gente vai aprender ela aqui, espero que vocês gostem E vamos lá, a música A música, ela vai ter somente esses acordes aqui, ó Mi menor Dó Sol Ré Se tiver outros acordes no decorrer da música, eu explico pra vocês, viu E se você até agora ainda não deu like, dê aquele like, se inscreva e agora Porque a gente vai começar a nossa videoaula, que agora você viu que é poucos acordes E é muito simples de tocar ela, viu Então vamos lá, a mesma Eu alterei a tonalidade, né, pra ficar melhor pra cantar Também, que ela é muito alta, né, pra cantar no tom original Então aqui, ó, a primeira sequência que você vai usar É com aqueles acordes, Mi menor Que a gente já aprendeu Dó Sol E, na primeira sequência, a gente vai tocar essa sequência aqui duas vezes Viu Vem aqui, vai até aqui, ó Tu és a minha A minha salvação A ti Repete de novo Ok? Só isso Com os mesmos acordes, mudando a sequência, você vai alterar aqui, ó Você vai com Dó É Mi menor Aí você vai colocar um Sol E depois um E Viu Antes de passar essa segunda parte, vamos aprender o ritmo O ritmo é Duas pra baixo Duas pra cima, uma pra baixo Pra baixo pra cima, pra baixo pra cima Ok? Ouve direitinho aí pra aprender Então, primeira parte Certo? Então, essa segunda parte que a gente vai agora Vai ter alteração aqui no ritmo Que eu vou explicar depois, entendeu? Então vamos lá Ó Uma vez, viu? De novo Bom, bem na parte do Dó e Ré Você vai tocar só isso aqui, ó Ó pra baixo Pra baixo pra cima Pra baixo pra cima Entre o Dó e Ré Viu, ó Aí cai no Mi menor completo Ritmo 1, ó Voltando de novo Dó Sol, uma variação Ré também E menor completo Sol completo E Ré completo Ok? Se não entendeu Se não entendeu Volte o vídeo E faça de novo Então a gente vai pro Ré from O Ré from também tem os mesmos acordes E o mesmo ritmo da primeira parte Começa em Dó Sol Mi menor Ré Depois Dó Mi menor Sol E Ré Ok? Então fica assim Sol Em ti Confiarei Eu nada perdoou E ninguém te ouviou Pois eu sei que em mim estás E um dia voltarás Do céu pra vos buscar Pra se entender a luz Aleluia Aí volta para o começo da música de novo Tu és a minha A minha salvação Te ver Aí é só repetir a música inteira novamente Galera Galerinha Espero que vocês tenham gostado Você que ficou até aqui Por favor, cara Se inscreva aí Dê aquele like E compartilhe aí com seus amigos Que vai adorar cantar essa música aí Então Deus te abençoe E até a próxima videoaula aqui Com seu parceiro Cleguita Tchau Tchau Tchau